Se tem algo que podemos dizer do desenho Irmão do Jorel é que ele é um desenho incrível. Os roteiros dos episódios são muito bem escritos, e as pessoas que trabalham no desenho são extremamente criativas. Em um roteiro bem escrito e complexo, é possível que mistérios sejam adicionados. E Irmão do Jorel tem os seus mistérios. Um deles é a misteriosa Gótica que apareceu na animação. Falarei dela no vídeo de hoje. Saudações amigos, saudações! Eu sou o Jogapen, e antes de prosseguirmos com o vídeo, não esqueçam daquele like pra apoiarem o meu trabalho. E assim eu saberei também que querem mais vídeos de mistérios do Irmão do Jorel. E se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e cliquem no seno do poder para receberem as notificações dos vídeos. E vamos ao vídeo! A misteriosa Gótica é uma personagem secundária de Irmão do Jorel. Ela não teve fala alguma em episódio nenhum, mas em diversos capítulos ela apareceu. No episódio Gangorras da Revolução, ela aparece em mais de um momento na escola. E até em um momento, ela sopra a mecha de cabelo dela, quando as crianças estão surpresas. No episódio O Mistério dos Bilhetinhos Ultrasecretos, ela está no pátio sentada no banco, com a Lara e a Katiane. No episódio A Perigosa Lambada Brutal, ela está na plateia da competição de dança. Em A Aterrorizante Vida Adulta, ela aparece tanto na sala de aula, quanto na festa de aniversário do Irmão do Jorel. No capítulo Profissão Palhaço, ela está na sala de aula, e podemos até escutar uma pequena risada dela. No episódio da Gincana, ela está na plateia. Ela também aparece na plateia no episódio Os Incríveis Latinagers. Em A Lenda da Mulher de Algodão, ela está no pátio, e em um momento até aparece correndo. No capítulo Pequeno Mestre de Jijitsu, ela ri do Irmão do Jorel no pátio da escola. E no episódio Meu Segundo Amor, ela é o par do Billy Doidão na dança da festa junina. Se perceberem bem os episódios que falei, podem concluir que todos são da primeira temporada do desenho. Mas e a segunda? A terceira? E a quarta? Aí que está, ela não apareceu em nenhuma outra temporada, nem na segunda, na terceira, tampouco na quarta. A misteriosa gótica apenas apareceu na primeira temporada do desenho, nesses episódios que eu disse. E isso é misterioso. Será que o desaparecimento dela nas temporadas seguintes pode significar algo? Talvez essa personagem seja um fantasma, um espírito que habita a escola, e apareceu apenas na primeira temporada, encontrando seu descanso a partir das próximas. Uma outra possibilidade é ela ser uma amiga imaginária, que nem o Boris. Ela até parece um pouco com o Boris. E essa amiga imaginária pode ser apenas vista por algumas pessoas, sendo nós, os telespectadores, algumas dessas pessoas que podem vê-la. Ou que o fato dela dançar quadrilha com o Billy Doidão pode significar que ela, na verdade, é a amiga imaginária do Billy Doidão. E o Billy Doidão parou de vê-la. E por isso a gótica sumiu na segunda temporada em diante. Mas também há possibilidades no mundo real. Uma delas é que os criadores do desenho optaram por tirá-la do rol de personagens fixos de Irmão do Jor-El. Mas isso é um mistério. Afinal, na criação de um personagem pra um desenho, há a invenção dele, o desenho desse personagem, e eles fizeram todas essas etapas com a gótica também. Tanto que em determinados episódios podemos ver que há outros tipos de desenhos dela, com ela olhando para o lado, rindo, andando e até correndo. Ela é uma personagem irada. Talvez, quem sabe, ela possa voltar no futuro da animação? Enfim, a única certeza que temos é que a personagem gótica do desenho Irmão do Jor-El é um mistério. E esse foi o vídeo de hoje. E vocês, irmãos, lembram da gótica que apareceu na primeira temporada? Quais são suas teorias dela? Digam nos comentários. Eu sou o JogaPen e agradeço bastante por ter assistido a esse vídeo. Não esqueçam do like e se inscrevam no canal pra assistirem os próximos vídeos. Muito obrigado por tudo e um até! Transcrição e Legendas Pedro Negri